Aleluia! Lá, 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 aléluia! E... mita fraco! Lá, 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 eleluia! Aleluia 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 Valdino, solta aí, vai ser velho Aleluia 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 Não sei se eu senti, acredita, que eu me lembro de vida. Só um jogo, um espelho e um homem. Por favor, eu tenho que me ensinar, eu tenho que me amarrar. E toda a medicação, eu te amo, minha irmã O amor será, nossa ligação Eu e você, eu e você, eu e eu Em externa união O amor será, nossa ligação Onde eu e você, eu e você, eu e você Eu e você, eu e você, eu e você Minha filha, você me faz sentir a vida Mais bela e mais colorida E faz-me um mundo bem melhor Oh filha, eu agradeço a Deus Tentico-lhe os dias meus para te ver vencer Oh filha, eu agradeço a Deus Tentico-lhe os dias meus para te ver vencer O amor será, nossa ligação Eu e você, eu e eu Estará teu coração Aleluia, Jesus Amor será, nossa ligação Amor será, nossa ligação Eu e você, eu e você, eu e você Eu e você, eu e você Amor será, nossa ligação Eu e você, eu e você, eu e você Amor será, nossa ligação Eu e você, eu e você, eu e você Eu e você, você e eu, em eterna unirão. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará meu coração. O amor será nossa ligação, meu e você, você e eu, em eterna unirão. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará meu coração. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará teu coração. O amor será nossa ligação, onde eu estiver, estará teu coração.